Música Fala pessoal do Youtube, beleza? Aqui me fala o Arthur Hoje eu trago pra vocês mais um vídeo no canal E dessa vez estamos de volta com Forza Horizon 3 Pra trazer pra vocês mais um gameplay Mas dessa vez é um gameplay bem diferente Eu tô na DLC da neve, galera Eu tô aqui na DLC Blizzard Mountain, mano E eu vou explicar pra vocês algumas coisas que deram errado Eu ia gravar pra vocês, tinha gravado o início do jogo Dessa nova DLC Cara, tava muito bacana, tava perfeito, tava muito legal Só que aí eu fui terminar de gravar e o negócio não gravou Eu tô super decepcionado, super triste Dá vontade de chorar gigante Mas, né? Fazer o que? Me dê que segue, né, mano? Nunca... Eu não sou a primeira pessoa que perdi um vídeo, né? Provavelmente o outro youtuber já deve ter perdido vídeos aqui também Então, hoje... Mesmo tendo perdido o início do game, né? Eu tô muito triste Muito triste mesmo, né? Eu nem gravou Mas, olha, só tô na DLC da neve Eu já fiz o início dele Eu fiquei muito triste, né? Porque era a minha intenção... Não... Era a minha intenção trazer pra vocês o início do jogo, né, galera? Essa parte dessa DLC nova, né? Mas o meu... Ele não gravou, né? Ele deu um problema na gravação e não gravou Eu coloquei pra gravar, mas ele não gravou Então, galera, já que ele não gravou, mano Vamos tentar pelo menos fazer as corridas aqui, né? Que as corridas que eu fiz no início do jogo, agora foram essas aqui, ó Deixa eu abrir pra vocês, ó Foi essa corrida aqui, ó Essa... Deixa eu... Foi essa corrida aqui Que eu fiz Corrida missa Na margem do lago E essa aqui, ó Trilha de volta pelo platô Essas duas corridas eu fiz Eu não consegui ganhar Então, galera, o que eu vou fazer nesse vídeo? É... Como foi só nessas duas corridas que eu fiz no primeiro vídeo? Além de ter chegado aqui nessa DLC Foi muito legal e tal Eu acabei perdendo Eu tô triste pra caramba Mas, mano, vida que segue, né? A gente vai acabar... A gente vai ter que se salvar convivendo com esse tipo de coisa, né? Porque... Você não vai ter que se salvar Porque eu vou perder um vídeo Com certeza é a minha carreira do YouTube Vamos dizer assim Eu vou acabar perdendo outro vídeo, né? E eu vou até que aprender a lidar com isso Porque se eu não for aprender a lidar com isso Eu vou piorar um cara chorão, né, mano? Que perdeu um vídeo e vai começar a chorar por aí Então, eu acho que eu vou ter que começar a acostumar com isso Mas... Tudo bem, mano Eu comprei o quase expulsão do game, tá? E agora eu recebi as duas versões As duas DLCs, né? A DLC da Neve, né? Que é a DLC do The Monty E a DLC do... E a DLC do Hot Wheels A DLC do Hot Wheels, né? Eu vou trazer o início dela pra vocês, né? Eu vou me certificar de que eu tô gravando, né? Antes de começar realmente a gravação É... Eu vou olhar Se tá realmente gravando Porque, mano Assim, não é legal, né, cara? Perder a gravação assim Então eu vou super feliz Em trazer pra vocês o início do jogo, né? Mas o início do jogo vai ser o seguinte, cara É... A gente chegou aqui Eu fui até o local de festival Com a minha nome do Vinívor E aqui ele começou... A gente começou... A explicar, né? Falou, né? Que... É... Falou assim Olá, tu É... Que era um mudança inibilante Que a gente vai na neve, né? Outra coisa E aí... Eu aceitei, né? Claro Ela... Ela... Falou isso, né? E... Aí, mano, a gente chegou falando Com o helicóptero e tal E a gente chegou Aqui nessa parte Nessa DLC de helicóptero, né? O helicóptero tava preso, né? Nosso carro tava preso ao helicóptero, né? Nosso carro era o Ford Focus RSRX do PinBlock Foi muito legal, né? O início do jogo Do... Do jogo, não Da nova DLC Mas, infelizmente, né, mano? Não teve como Mas eu paro de chorar E vamos fazer a vez de corrida aqui Porque, como eu te digo pra vocês No início, né? Eu cheguei aqui na sua DLC Comprei esse carro E tinha feito as duas corridas, né? Que eu mostrei pra vocês do mapa E acabei abrindo novas, né? E como eu não tinha corrido As três estrelas nela Vamos fazer as três estrelas dela hoje, galera Eu tenho passas as estrelas, né? Que eu acho que vai ser lá Que eu acabei perdendo, mas... Eu já tô até baixando a DLC Do Hot Wheels, né? Que é fácil de carro, né? Você tem que adquirir as duas DLCs Eu peguei na promoção Eu tava 40 reais 39,39 39,39 Eu acho que era Esse preço que tava lá E eu peguei ela ontem E... E aí, mano Eu baixei E agora eu tô baixando A segunda DLC, né? No caso, eu baixei a primeira Que é essa aqui Que a gente tá pegando agora A DLC de montem E a segunda é a DLC da Hot Wheels Que eu vou fazer também pra vocês, tá? Me tirar o dia aí Que deve sair Provavelmente amanhã no canal, né? Amanhã não Hoje, né? A gente não vai tá vendo esse vídeo Talvez eu faça o mesmo jeito Que eu sou até isso, tá? E olha só Vamos acelerar aqui Porque a coisa aqui na mesa É muito mais difícil, galera Os caras parecem Muito mais rápido do que a gente Mas a sensibilidade é bem diferente, tá? Eu só continuo jogando Jogando game no PC, tá? Jogando game no PC Eu não tenho Xbox One ainda Se eu tivesse Talvez eu estaria no game no Xbox One, né? E jogo game no PC Com o jogo que você tá aqui No PC de 120, tá? E tamo junto, velho Vamos lá tentar pegar Vamos lá A caça, né? A caça não Mano, vamos lá Tentar chegar nesses caras, né? Tá, coisa bem difícil A dificuldade continua na semana média Mas vocês tão ligado Como que é o Ford, né, mano? O Ford é bem trechoeiro Se você deixar o cara Ih, o cara Passar e achar que vai Vai acabar perdendo a corrida, né, mano? O negócio é não deixar eles distanciar Porque da hora que eles distanciar até aqui Você não usa eles nunca mais Os caras são muito trapaceiros Trapaceiros não É, muito bons, né? Vamos dizer isso Eles não tão roubando, né? Não tão trapaceiros E, ó... E, ó... Pelo visto, mano Ter perdido o primeiro vídeo, velho Talvez isso até ajudasse, né? Que eu já peguei um pouco de credibilidade No game aqui na neve Então, acho que você tem que ganhar Sua primeira corrida, hein, mano? Tem que permanecer tudo Como está aqui agora Eu acho que eu consigo ganhar Sua primeira corrida Uou, mano Eu acho que agora sim, hein, velho Eu não tô no mesmo Ação total que eu dava antes, né, velho Porque, porra, mano Eu perdi um vídeo, né? E, ó... Tamo junto, né, velho? Tamo junto Primeiro lugar aí E vamo-te-vamo Vamos agora pra próxima corrida Você está voltando às origens Mostrando para os outros Como foi que se tornou o chefe Meus parabéns Olha só Os parabéns daquele aqui Então, vamo continuar E vamo receber as nossas três estrelas E mais os nossos prêmis, né? Galera, agora eu sou o número 3º de 4º Tá o 4º de nível Muito bem Justo quando eu achava Que não me surpreenderia mais Você tira da cartola Uma pilotagem desse nível Merece três estrelas Muito obrigado, Keira E aí, galera Cara, o nosso objetivo aqui na nossa DLC da Neve, eu vou fazer ela toda pra vocês, né? Como vocês fizeram no início, eu vou ter que explicar pra vocês o que tem nessa DLC da Neve, né? A gente tem que se tornar o rei da montanha, cara. Rei da montanha, cara, é... É a gente conseguir... É... Todos os treinos, né, mano? Fazer todos os objetivos, as corvidas e tal, pra você poder... Ser o rei da montanha, né? Foi isso que eu explicou. E a cada fase, a gente aumenta, né, o nível de corrida e aumenta o nível de dificuldade, né? Até a gente chegar lá no topo da montanha, né? E isso é, literalmente, o rei da montanha, né? Então, agora a próxima corrida vai ser a montanha nevástica. Corrida mista na margem do lago, mano. Olha só, a gente tem mais desafios aqui, né? O médio é terminar e vencer a corrida. O fácil e o médio serão os mesmos, né, em todas as corridas. O difícil é terminar a corrida, vencer a corrida e meter 8 drifts, né? De emergência ou drifts convencional, ou drifts normal, né? Sem usar o prédio de mão. E vamos lá, mano. Eu tô baixando a nova DLC, na DLC da Hot Wheels. E eu vou trazer ela pra vocês também, tá? Se pá, eu até gravo depois que eu terminar esse vídeo e vai terminar de baixar, né? E no final desse vídeo também, galera, pra não ficar muito curto, né? Eu vou terminar de fazer essa corrida. E eu lembro que são duas voltas, né? E depois de terminar de fazer essa corrida, eu vou fazer duas rachinhas Pro vídeo não ficar tão curto assim, né? Vamos lá, mano. Provavelmente o carro do próprio vídeo, claro que pode trocar, né? Porque esse carro aqui, ele é muito bom. Mas a cara dele é muito fraca, galera. Muito fraca mesmo. Então, provavelmente o carro do próximo vídeo, vai ser de tentar então o World, beleza? Outra coisa, é... Esse aqui tem a virgulidade de nevada na área. Ou seja, vai ser muito mais difícil. Porque a virgulidade de nevada na área, né, mano? Vai ter chuva, né? De granilha, que vai ser muito louco. Eu já corri e a virgulidade fica zero, mano. Zero mesmo. Eu também não sei se realizou aqui, não sei se eu tô na mesa, então... Nessa parte aqui, eu quero ver quanta visibilidade baixar, né? Pra não der pra ver nada, né? A nevada invadir aqui o nosso clima, né? Aí eu quero ver o que eu vou arrumar. Mas vamos lá, mano. Eu tô saindo de lugar. Eu preciso chegar em primeiro pra poder completar o objetivo que eu fiz, o objetivo que eu fiz. Eu já meti, já fiz, já fiz, já fiz, né? E se eu cheguei em primeiro pra poder seguir esses vídeos, vale a pena, né? Vale a pena não. É ser aplicado, né? Pra você ter a terceira, você tem que completar a primeira, a segunda e a terceira estrela, né? Passa muito sentido isso, né? Tá, mas que eu já era fácil de mesmo, né? E olha só, o começário é vasto, velho. É clima de nome. É assim como no fazer o motor 4x7 e no protetor 2. Certo? Beleza? Mete pra terceira. Segura. Segura, pia. Vambora. Mano, a gente precisa chegar no cara, velho. A gente precisa chegar no cara, evidentemente. A gente não pode perder esse aqui, velho. Eu já perdi o primeiro vídeo. Agora, perder a corrida, mano, não pode. Não pode, cara. Não pode. Não pode. Pra fazer o bonito, né? Pra ter um jogado bonito, ele final da corrida também, né? Que no caso, seria o primeiro lugar. Será que a gente consegue, galera? Deixa eu fazer a posse aqui. Meu Deus, mano. Que porrada que eu li aqui. Achei que a roupa não ia ser tão agressiva quanto ela foi. Beleza? Ó. Dá pra chegar no primeiro, hein, mano? Dá pra chegar no primeiro. Ele tem um carro mais rápido do meu. Nessa curva, nessa curva. Vai. Passa o dentro. Passa o dentro. Não deu, galera. Não deu. Infelizmente, mano. Pegamos no segundo lugar. Não queria ver como pegar o primeiro colocado. Suei. Cara, suei. A gente tentou. Mas a gente não conseguiu pegar o primeiro colocado. Então, o que eu vou fazer? Mano, a gente conseguiu aqui duas estrelas. Então, o que eu vou fazer? Em off, eu vou fazer essa mesma corrida com esse mesmo carro, né? Pra poder ganhar as três estrelas. E no próximo vídeo eu mostro pra vocês como ficou, tá? O vídeo não acabou. Eu vou... Eu vou... Fazer as duas rachinhas que eu tinha prometido pra vocês. E vamos lá, mano. Bom, o vídeo tá me dando pra estar generoso. Isso ajuda bastante, né? Falei atrás. Ele dá mais rispia pra gente, né? Falei não, dá mais dinheiro. E isso, hein? Ah, não. Falei atrás, olha atrás. Não corre, galera. Não corre. Será que dá? Falei nele? Acho que dá, hein, mano. Vou fazer duas rachinhas aqui no final do vídeo, mas pra não ficar muito curto. Eu não sei se eu vou levar a minha rachinha pra vocês, mas eu não gosto, mano. E esse carro aqui não tá com pereira de neve, né? Porque se eu tivesse também, eu ia ter comandade nessa neve, né? Eu não vou levar isso aqui, isso aqui não, velho. E as próprias corridas eu vou deixar pros próximos vídeos, tá? Pros próximos vídeos, na verdade, eu vou fazer mais três corridas de corretas que eu tô com ação, óleo, tá? Então, aguardem aí. E provavelmente, provavelmente, não tô prometendo, mas deve sair no mesmo dia que esse vídeo saiu. Eu não sei quando vai sair, mas deve sair no mesmo dia que esse vídeo saiu. E, mano, vamos no capítulo do cara aqui. Eita! Meu Deus, mano, deu um pulo muito doido aqui. Vamos cobrir novos locais aqui, novos lugares. E vamos pegar esse cara, velho. Fazer uma rachinha contra ele pra ganhar uma grana. E como eu liei um pouquinho, é sempre bom ter mais dinheiro no bolso, né, mano? Sobrando. A cara vai virar pra cá, mano? Aí, vai dar pra cá. Isso, velho. O Nevac é muito difícil. Mas, ó, a dificuldade média é o Peugeot, mano. O Peugeot. Ih, ele é classe S1-874. Não lança-delta não, mano. Achei que era o Peugeotzinho lá. É o lança-delta. Ih, rapaz. É concorrente de peso, mano. Concorrente de peso. Ah. Eu acho não, né, mano? Eu acho não. Eita. Quase. É, só porque eu falei, né? Só porque eu falei, né? Mas tem muito caminho pra poder explorar ainda. Então, vamos desesperar, não. O cara segue o percurso, mano. Eu não entendo isso. Eu não entendo. Ah, espertinho. Tem um atalho aqui, né? Eu vivo, eu tô cortando o caminho. Vou cortar o caminho também. O cara tá cortando o caminho. Eu vou cortar o caminho também. Eu não conheço essa delícia da neve aqui, não. Mas eu vou cortar o caminho sim, filhão. É, o que que eu quero, rapaz? Ih, essa é a minha vida que eu tô com a perda. É pra cima, filhão. Ah, rapaz. Mano, vamos correr. Meu Deus, mano. Ué, que saco que eu ia fazer na corrida, velho. Eu ia manchar a corrida interdita. Eu ia perder. Eu cortei nem primeiro. Mas eles podem passar a qualquer momento. Porque não é tão legal. Olha, foi o nevado que parou, né? Já ajudou bastante na visibilidade. Hum, filhão. Não deu pro cara, hein? Não deu mesmo. Ganhei tranquilo. 51 mil de grana já. Lívia 35, vamos ver o que que eu vou ganhar. Mano, se eu for que eu só ganhar esse colar, eu vou botar ele na neve. Vai ser legal. Não, mano. Não, hoje eu tô aqui no casar, velho. Na moral, eu já perdi o primeiro vídeo dessa delícia aqui. Aí só estava um, 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 um chique aqui pra poder chegar na... no Polaris. No carro de Star Horizon. Mas não. Eu ganhei 20 mil. Muito legal. Mano, pelo menos eu tenho aqui... Ai. Olha só. Drift com a Mercedes. Oh, eu vou querer fazer isso aqui também, galera. E olha aqui que alegria, mano. Plaquinha de XP. Cara, quanto tempo eu derrubo uma dessa, velho? No mapa original, eu já quase acabando de destruir. Muita placa de XP já. Mas aí a gente vai ter mais vaca de XP. Vai ter tarde de celeiro. Eu já sei qual é, mas eu não vou falar pra vocês. Pra vocês ficarem muito expensos. E, mano, eu vou dar um corte no vídeo. Depois eu te digo pra vocês que eu sou dois cachinhos. Né? Porque o vídeo está muito bonito. Então eu vou dar um corte, vou achar o outro cara. E aí que a próxima volta. Galera, eu não encontrei nenhum gravata generoso, mano. Mas eu encontrei esse cara aqui, vai. Vamos acelerar aqui pra poder achar. Achar não. Posso deixar nele, né? É esse sim, o Peugeot. Ah, esse é o Peugeot. E isso, o meu Renault. Meu Deus, mano. Eu Renault cinco tubos. Eu posso dizer que eu fiz os outros. É tão óbvio que eu vou ganhar, né? Me vem dizendo. Meu cara é classe S. Ó, o cara nem quer a chinha, né? O cara já saiu da corrida, mano. Já saiu pros lados, pros cantos lá. Então vamos cortar por aqui, ó. Mano, será que eu vou subir aqui, vai? Eu vou tentar fazer a experiência aqui na MEG. É muito legal. Olha aí, galera. Eu tô curtindo demais, mano. Eu tô muito feliz por ver a experiência aqui. Eu não perdi o primeiro vídeo, porque a experiência é muito divertida, cara. Eu tô devendo pra mim que vai estar Hot Wheels, hein? Ó, teve como subir aqui e o seu dia foi bem sucedido, né? Que bom. Que bom. Que bom para essa marca de... A marca lá, né? Eu não sei o que faz aqui bom. Que bom é de sorvete, né, mano? Mano, cortando a caminho é mais fácil, né? Olha o poeirão, mano. Tá louco. Vai passar uma boa foto aqui em cima, hein? Ah, moleque doido. Moleque ninja. Você ganhou. Então, olha só. Se não vai gravar a gente, não tem que me dar menos dinheiro, né? Ele é um pouco inútil, né? Mas, olha só. Aquela fotinha é bem assim, ó, mano. Primeira fotinha que eu vou realizar na neve, hein, cara. Essa vai ser interessante. Galera, tem até um álcool congelado nesse DLC, mano. Quem gosta de força, né, mano? E já pesquisou, tá ligado no que eu tô falando, né? Peraí, deixa eu subir bastante, ó. Pegar o carro de lá pra cá. De cá pra lá. Eu tô fazendo a Dilma, né, mano? De lá pra cá, de cá pra lá. Peraí, não. Ele não sobe. Ou inútil. Ah, não. Sobe sim. Ah, mano. Olha só. O carro. O carro não. A capa do vídeo, mano. É essa aí. Então, galera. Gostaria de agradecer a todo mundo que assistiu até aqui. Eu peço desculpas pra vocês por ter vacilado, né, mano? Por ter errado aí na hora de fazer a gravação do primeiro episódio. Acabou dando errado, né, mano? Acabou dando problema. Mas eu agradeço a todo mundo que assistiu até aqui. Se você curtiu, cara, deixa o seu like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificação. Você entra o meu CD nos próximos vídeos. Comente aqui embaixo o que você achou dessa gameplay. Comente aqui embaixo o que você achou dessa nova DLC. Eu vou trazer o jogo completo pra vocês, né. Eu vou trazer o DLC completo pra vocês. Eu acho que vocês vão curtir muito, mano. Então, é isso aí mesmo, galera. Tamo junto. Muito obrigado. Agora eu vou fazer algumas corridas em off, né. Aquela corrida que eu perdi eu vou fazer em off, né. Eu vou ganhar em off. E no próximo vídeo, né, a gente já começa a fazer o jogo bem pra trocar. O jogo bem pra trocar. O jogo é pra quem não conhece, né. Eu vou começar a fazer mais alguns eventos dessa DLC. Beleza, mano. Então, muito obrigado que vocês assistiram aqui. Será que vocês estão confiando no meu erro, né, mano. É, infelizmente eu acabei cagando com o primeiro vídeo, né, velho. Não vai ser um drag. Né, a primeira parte do jogo. Da HLT. Mas, mano. Muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo até aqui. Falou, valeu. Um forte abraço. Tamo junto, mano. Peraí, eu vou poder finalizar o vídeo bem. Ai. Não, não vai ter como não. Tchau. 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 Tchau.